As doenças infecciosas vão ser agora uma questão também muito importante, porque há muita proximidade. Pode haver uma nova peste, as doenças contagiosas têm projeções para ultrapassarem causas de morte. Que é porque estão a ganhar resistência? Estão a ganhar resistência e as pessoas também estão cada vez mais. Vão se procurar mais. Estão mais perto e isso pode... Covid-19 Covid-19 Epidemia de Covid-19 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 Covid-21 Foi mal tomar para casa. Estava ali um... Não é mal, porque eu estou a final. Senão vou tomar tanta força. Não é se quiser vai para casa mesmo. Ou quer que eu não vá para casa? Não vá para casa. Vem bem nas canelas senhor, a paz segura. Vem bem nos caras. Olha os primos estão na via, vieram para matar o porco. Vi que muitos estão na zia, falam muito e fazem pouco. Estão à espera que eu me creme, enquanto eu apago o fogo. Querem ser os reis do creme, mas eu chego e acabo o jogo. Tu andas a dar para logo, brada deixa-me de ação. Guarda o tupino. Guarda o tupino. 3, 2, 1, go! NÃO! Claro, gente, vocês não respeitam as coisas. Eles tinham que apanhar o vírus. Olá. É verdade que o meu teste deu positivo. Eu e a Ana já não estamos juntos. Apenas ambos chegámos à conclusão que... Aliás, eu se calhar cheguei... Ainda não. Eu e a Ana fomos os primeiros. Em tudo. Primeira foda. Eu já estava a pensar nisto há algum tempo. Já pensava nisto há cerca de dois anos. Já quando estávamos a morar na nossa casa... Era uma coisa que me passava pela cabeça porque eu não queria mesmo... Hã? O quê? Pelo hard to swallow. Só um pelo? Eu quero pedir desculpa pelo que aconteceu no último vídeo. Não reflete. De todo. Não reflete. A pessoa que eu sou. Payday-me. Payday-me. Acontece. Acontece a qualquer um. Há coisas que a gente não controla. Mano! É só cabelo. O que é que importa? As pessoas querem demasiado saber do aspecto físico. O cabelo é uma coisa... Tu não precisas do cabelo para viveres. Há só coisas destes, Andro, como eu fazer este mercado. Vou mudar isso aos portos. Eu honestamente não quero muito saber desse tipo de opiniões. Talvez já estava a esperar que a turra não tivesse preparada para... Alguém fazer alguma coisa destes. A Tuga não está preparada... Que eu fizesse uma coisa deste género. A Tuga não está preparada para... Alguém fazer alguma coisa deste tipo de opiniões. Talvez já estava a esperar que a Tuga não tivesse preparada para... Alguém fazer alguma coisa deste género. A dizer... O teu número de recuperação ou dois passos foi alterado. A password do teu e-mail foi alterada. O e-mail da tua conta de YouTube foi alterado. A partir deste momento... Vocês deixam de ter posse, sentido, oportunidade... Ou força se quer para fazer absolutamente nada. O meu canal foi aqueado. Sim. Isto aqui é um assunto bastante sério. É verdade. Roubaram-me a conta. A minha conta principal. A minha conta com um milhão e cem mil inscritos. A minha conta que é o meu sustento. A minha conta que é a minha vida. O �ia! Oelha! Olha isto é o quê? Isto é todo de Paris. Ai, já vai. Peque, eu já estou puto a mexer. Isto é todo de Paris. Peque, eu já estou puto a mexer com esta merda porque já vou-me embora. Calma. Foda-se, caralho, uma foda para esta merda, pá. Comparte esta merda, pá. Pensem o que caralho de uns putos, pá. Estou-me a começar a pensar com esta merda. Bem, que mais de idiotas, pá. Mas ninguém respeita, ninguém ouve. Não está a merda, não é? Posso falar, Teresa? Posso falar? Tereza. Então vais-te embora daqui. Não vais aqui matar ninguém. Eu mando aqui. Eu mando aqui. Tu que só pode ter uma consequência. A expulsão. Ok. Muitas pessoas vão-te mandar baixo. E se não tiveres mesmo força de vontade, irmão? Eu não suporto. Sou fulido e sou concordo. Compreens... Mano. Estes... Este sistema, de... mh. de... mh. E boas entradas e um excelente e épico 2021 com muita saúde é para aí que tudo se resolve e que no final de 2021 eu já diga que ano fantástico, que ano tão bom. Legenda Adriana Zanotto